olá gente pra você do meu youtube pra você que me conhece pra você que não me conhece uma boa tarde a todos e antes de assistir não esqueça de se inscrever e deixar seu lado seu joinha viu eu agradeço muito pelos vídeos que eu já tenho aí que uns bateu três mil outros bateu mil e aí vai né é assim que começa né só tem um mês que eu comecei mas tá indo bem graças a deus aí então eu estou aqui mostrando o meu trabalho aqui é uma passadeira aqui é o acabamento dela tá vendo o acabamento aí então a passadeira de mesa eu estou mostrando o meu trabalho essa passadeira a gente faz esses quadrinhos tá vendo faz os quadrinhos aí depois você vai juntando quadrinhos quadrinhos entendeu para uma mesa pequena você faz com oito quadrinhos para uma mesa seja da comprida da escadeira você faz com 12 quadrinhos tá aí então hoje eu estou fazendo aqui é eu estou fazendo uma capa de bujão olha ela aqui ó comecei ela tá vendo quando ela estiver pronta eu mostro direitinho o modelinho dela né muito bonitinho gostei do modelo dela aí que é uma capa de bujão tá vendo então gente eu peço que vocês que me conhecem pelo youtube pelo estragar que eu tenho muito conhecimento no estragar por favor me ajude se inscreva não deixe de se inscrever que eu preciso muito muito mesmo de vocês viu muito eu agradeço muito a todos vocês vocês viu que se inscrever ainda que não gostem dos meus vídeos tudo bem nada não vocês escreve pronto só para me ajudar deixe seu joinha viu muito obrigado a todos não esqueça de se inscrever para me ajudar que eu preciso muito muito obrigado a todos vocês